E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês de uma hora de vlog, rapaziada, é isso mesmo. Faz a sua pipoca, pede uma pizza, come um lanche, fica aí, mano, porque hoje você vai ver como que vai ser o meu dia. Seguinte, rapaziada, estou aqui na casa do lago, mano, eu indo embora, mano, agora sim, acabou, mano. Acabou a casa do lago, acabou a temporada, eu e minha família já tá arrumando todas as coisas pra ir embora. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar pra vocês tudo o que eu vou fazer. Ah, mas Léo, o que você vai fazer? Você vai gravar um vlog de uma hora de tudo o que você vai fazer. Mano, a minha vida hoje tá uma correria, não sei nem se eu vou conseguir dar conta de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Mas, mano, vocês vão ver o que eu vou fazer. Primeiro. Bom, rapaziada, vou sentar porque, mano, a história é longa, meu parceiro. É o seguinte, a primeira viagem do líder internacional é de quem, pai? É a minha. Isso mesmo, rapaziada, a primeira viagem do líder do ano é a minha. O ano passado eu fiz um cruzeiro com meus amigos, cruzeiro da Revoada, foi muito massa. Mas esse ano, rapaziada, eu decidi mudar completamente, tá ligado? Eu mudei tudo. Eu quero ir pro Peru, vou lá pra Machu Picchu. Coloca as imagens aí, editor. Mano, vai ser uma viagem incrível, mano. Eu vou conhecer uma pirâmide toda colorida, mano. Muito, muito linda. Tomara que seja assim pessoalmente, eu vou gravar pra vocês. E lá no fundinho, a gente vai conseguir ver a neve, rapaziada. Ou se não estiver nevando. Aqui, ó, tá com um calor de 30 graus. Muito quente, ó. Tô até soando, meu parceiro. Só que lá, nesse mesmo dia de hoje, eu vou ficar menos 10 graus. Mano, é muito frio. Tipo, vai tá... Aqui tá muito calor. E hoje à noite, eu vou estar em um lugar muito frio. Vocês estão entendendo como tá sendo o meu dia? Vai ser a minha primeira viagem do líder, tá ligado? Desse ano, vai ser a minha. Então, ó, por exemplo, agora, nesse exato momento, aqui em Porto Rico, com 30 graus, muito longe do Peru. Mano, muito longe. Eu tô, tipo, no Brasil e eu vou pro Peru. Eu vou mudar de país, tá ligado? E agora, eu não sei o que eu faço. Porque o meu voo, é aí que complica, ó. Seguinte, o meu voo é 8 horas da noite. E agora são 1 hora da tarde. Então, eu tenho que ir pra casa, que vai demorar 3 horas, ó. É, 1, 2, 3, 4 horas. Eu tenho das 4 até as 8 pra cortar o cabelo, fazer as malas, passar os vídeos, passar esse vídeo aqui. Mano, eu tô muito ferrado. Vocês não tá ligado? E se nada der errado ainda. Eu tenho 4 horas pra me arrumar tudo e viajar pra outro país. É tipo isso, tá ligado? Então, a gente tá correndo contra o trem, e o bagulho tá louco, rapaziada. Eu espero que... Oxe, eu acho que tá com o cabelo no zoom máximo aqui. Agora que vocês já entenderam um pouquinho da minha situação, vamos começar a correria, tá ligado? Mãe, tentei explicar mais ou menos como que vai ser. Eu vou viajar pra outro país hoje. É a minha primeira viagem do líder. Nossa, a primeira do ano. A primeira do ano. O tempo já tá passando, daqui a pouco já é meio do ano, daqui a pouco já acabou o ano de novo. Mãe, eu tô saindo de Porto Rico, vou pra Londrina, depois eu vou pegar um avião e vou pro Peru hoje à noite. Quantos graus tá aí no seu celular aí? Tá com o seu celular perto? Mãe, tá com o seu celular perto aí? Tá calor pra caramba aqui, viu? Tá? Quantos graus veio aí no seu celular? Gente, é uma hora da tarde real. Nossa, você tá horrível. É. Quem que vai no carro comigo? Eu. Você? 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 Aham, eu tô aqui no carrozinho. Ih, você não vai comigo. Toma. Não curto? Não. Você não curta, a gente já quer pensar. 30 graus, amor, aqui. Ó, gente, eu falei de verdade, ó. Agora, uma hora da tarde, no domingo, tá nublado, mas tá 30 graus. Amor, eu vou num lugar. Machu Picchu. Quantos graus você não há? Vê aí, vê aí. Coloca aí, Peru. Temperatura. Machu Picchu. Deixa eu ver quanto tá. Opa! Temperatura do Peru, né? Tinha besta. Aí, rapaziada, meu irmão achou, ó, tá 16 graus, também tá nublado, só que tá de dia. Lá de noite é muito frio. Tipo, ó, tá vendo que já caiu pela metade? Aqui tá 30 graus, eu já vou num lugar que tá metade. Tipo... Nossa. Já vai dar uma diferença? A previsão de ter 5 graus. Mentira. É sério? Aqui, ó. Olha isso, rapaziada. A previsão. 5 graus. Ó, 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 olha os outros dias. 6 graus, 5 graus. Lá tem neve, a gente vai ver a neve. Um bagulho... Não, vai alguém pra mim? Eu acho que a gente não vai nas montanhas. Não sei. Eu não sei como que funciona. A gente vai... Vai com o Mosca. O Mosca, ele... Ele tá mais organizando, ele faz um mochilão, ele já foi pra lá. É, ele já sabe. Gente, a gente vai de mochilão, assim, mano, muita coisa. Eu tenho que preparar tudo isso, vai ser muito legal. Você vai ficar com saudade de mim, amor? Quando você vai ficar fora? Acho que uma semana. De novo, amor? De novo, amor. Tá difícil esse relacionamento, viu? Pega um garotinho de aluguel. Vai fora, vó. Você vai ficar com saudade de mim, vó? Não, sempre. Então, dá um beijo. Você vai pra onde? Pra Machu de quê? Eu vou... Machu Picchu. O que é um presente de lá? Eu quero um poncho. Um poncho? Um poncho. O que é um poncho? Coloca a editor aí na tela, um poncho. Poncho é uma cobertinha que tem um buraquinho. Você quer um poncho? Poncho. É de frio? É de lógico. É de lã? Então tá. É aquela música lá, vó. Poncho, poncho. Poncho, poncho. Ah, meu Deus. Ó, vambora, amor, que eu tô atrasado já. Mãe, um beijo. Eu quero um presente, tá? Traz a bolsa para ela. Ó, eu não sei como que vai ser minha mala pra trazer as coisas. Eu quero. Eu quero. Eu quero. O porco você pode vir vestido, não vem, não. Você pode vir vestido. Eu já encontrei esse capocinho. Tá, eu vou trazer um negócio. É aquele lá pequenininho. Aquele lá é uma lembrancinha, você quer? Uma lembrancinha. Esse aqui é o que, amor? Eu quero um peru do peru? Não. Eu vou trazer ele lá pra ele. Não. Porque aqui já tem, já. Eu quero um poncho. Ponte é poncho. Calma. E aí, se você não trouxer, você vai me levar lá pra gente comprar, falou? Vai, acho que vai sair um... Eu não quero que ele ia pôr, não. Me leva lá, amor. Não. Não. Tchau, Sarah. Beijo. Tá com Deus. Tchau. Tchau, Letícia. Dá um beijo aqui, linda. Se cuida, viu? Tchau. 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 Tchau, viagem. Se cuida, tá? Ó. Tchau, de olho no cenuzinho, hein? Vamos. Ah, você vai me levar? Ufa. Então a gente se encontra lá, Londrina. Gente, beijo. Amo vocês. Quem vai comigo? Bora, bora, bora. Mano, vocês estão vendo. Ah, gente, por que eu não tô gravando com a câmera? Ó, que a minha câmera, eu gravei muito aqui na Casa do Lago. Deixa eu colocar aqui dentro pra vocês verem. Ó, tá zero ali de cartão de memória, eu gastei todo o cartão. Então bora, rapaziada. Deixa aqui a câmera, eu tenho que... Eu tenho que passar todos os vídeos dessa câmera, rapaziada. Então bora, rapaziadinha. Mano, primeira parada, a gente vai pra Londrina. Segunda parada, a gente vai pra casa. Amor, a primeira parada é comida. Comida? Depois Londrina. Primeira parada, depois Londrina. Então a primeira parada, Londrina, e depois comida. Tá mutirando? Tá ao contrário. Você quer comer muito? Eu quero comer antes, né? Sim. Pior que sim. Sim. Amor, só você que quer comer. Eu tô cansado, gente, eu tenho que mudar de país. Você, eu sou internacional, tá bom? Me deixa. Qual língua fala lá, amor? Sei lá, do Peru. Mas como você vai falar com eles, então? A língua do Peru? Eu não sei, gente. A língua do Peru, acho que é do México, né? Eu acho que é. Amor, eu sei que você pode falar propina. Será que? Propina, propina. Gente, eu acho que a língua lá é, 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 tipo, é espanhol, eu acho. Amor, você mexeu no meu banco, né? Eu não tô enxergando nada. Tô pequena. Tchau, avó. Tchau, avó. Você mexeu no meu ouvido, ó, ia, foi. Mexeu em tudo. Eu tava direitinho, amor. Você queria que eu não mexesse? Ah, coisa pra vocês, viu? Gente, tchau, pai. Fica com Deus. Fica com Deus. Se divirta. Te amo muito. Te amo muito também. E você tá sabendo que eu vou pro Peru, né? Vai. Então, beijo. Vai, Peru. Ó o Peru. Te amo. Tchau, mãe. Beijo, te amo. Te amo. Tchau, avó. Tchau, avó, Nencio. Te amo. Primeiro passo, não conseguimos. Sair de casa. É difícil, gente, tipo, sair da casa. É muita coisa pra fazer. Aquele outro lado é confirmado? É. Eu fui esse dia, falando que sua mãe não era, mas eu acho que era. Pera. Pô, eu tô começando a ficar num nível que eu tô ansiosa e com muita fome. E eu que eu tô ansioso que eu tenho que viajar. Minha primeira viagem do líder vai ser perfeita. Tem que ser tudo perfeito. Meu dia vai ser perfeito. E vocês não vão ter o que por namor? Sei lá. Mas vai subir montanha, descer montanha, subir, descer e ver neve. E aí a gente vai... A gente vai num lugar muito bonito. Sabe aqueles lugares que você só vê na internet? Tipo, igual as pessoas vai ver. Eu vou estar vendo com meu olho lá, ó. Vai ser muito mais... A gente vai num lugar cheio de pedra grande. Coloca a volta, editor. É, esse lugar é o maior lindo. Coloca umas imagens, editor, só pra dar gostinho. É esse lugar aí, ó, gente. Ó, a minha voz atrás, aí vocês vendo? Ó, que coisa maravilhosa. Eu vou estar ali. Meus olhos aí estão vendo o que vocês estão vendo aí. Só que eu que vou estar vendo. Tipo, vocês estão vendo, mas eu vou estar lá vendo. Entendeu? É, gente. Esse ano vai ser meu. E aí, ó, gente. Depois eu vou lá. Vai ser muito massa, amor. Todos os meninos vão, amor? Todo mundo. Você vai ser moral? Ah, o Renan não vai. Não, o Renan tá viajando. O Renan e a Dani tá lá nos Estados Unidos. Eles vão participar da minha grande viagem. Mas... Tá todo mundo no dia nacional, né? Tá todo mundo. Vai ser a viagem do livro internacional. A gente vai começar a viajar o mundo todo. Vai ser muito massa. Não, juro. O Renan quer ir pra um lugar muito massa, que eu não vou contar. Mas eu acho que ele já deve ter contado. Mas se ele não contou, aí... Não sei. Vai, fofoqueiro. Vai. Conta aí, vai. Tem que acontecer? Fofoqueiro. Conta. Quando? Ah, na viagem do livro dele. Sério, amor? Tiago. O Tiago eu já tenho certeza que ele contou. Se ele não contou, eu vou dar um spoiler agora. Será que conta? Ele vai saber que ele não contou. A minha vai ser muito massa. Vai ser de início, assim. Vamos sentir a febre de viajar pra fora do país. E eu vou guardar o celular aqui. Tem um... Então, bora, rapaziada. Partiu. Primeira parada, então. Pratos. Vamos comer, se alimentar. E vamos correr, que a gente tá atrasado. A gente tá numa corrida contra o trem. Mano, muito... Eu não sei ainda se vai dar certo. Se esse vídeo tá gravando e no final der errado, eu vou chorar de mim. Porque eu tenho que tá, tipo, oito horas realmente no aeroporto de Londrina com tudo pronto. E eu tô pensando na minha cabeça que eu tenho que chegar e passar os vídeos. Aí mandar vídeo pro editor... Vixe, olha isso. Agora tem um negócio de YouTube que não é fácil. Mas é legal. Mas o que você perde o avião, amor? Ah, não. Você perde o avião. Puta que pariu. Eu perco a minha viagem do líder. Eu perco. Eu não vou na minha própria viagem. E o pior é que tá todo mundo comprado, né? Já tá tudo pago. Já paguei tudo. Eu não sei se vocês sabem da viagem do líder. Ó, vocês aí. Não sei se vocês sabem. Eu, a galera tá assistindo. Mas a viagem do líder funciona assim. Eu pago tudo. Eu escolho a viagem. Eu escolho os lugares do assento. De tudo. De, tipo, da pousada que a gente vai ficar. Você planeja tudo, né, amor? Eu que planejo. Tipo, os lugares que a gente vai ir. Onde vai conhecer, né? O lugar que a gente vai lá, deixei mais com o Mosca. Porque eu nunca fui nele. Já foi. Ele falou que separou uns lugares legais pra gente ir. Mas é o que tem que ir atrás. Falar com o Mosca. O Mosca vai lá. Tipo, dá tudo pago. Se eu perder o voo. Eles vão ir mesmo assim, amor. Eles já estavam lá. Eles já foram. Mano, vai ser engraçado. Se eu perder a minha própria viagem, tá ligado? Ô, vós, vamos pra Tailandia, vós. Só as mulheres, hein? Só as girls. Sai embora. Vamos, tiga. Eu tô junto. Tailandia, a mãe já foi, né? É, por isso que eu tô falando. Eles já estão de mochilão também, né? Bom, se você quiser, amiga, eu tô preparada, tá bom? No seu momento. Tô pronta pra ser internacional, hein? É massa mesmo essa viagem, juro. Vamos embora. Partiu. Tomaram que nada de errado. Eu não perco o gol. Eu não perco a minha própria viagem. Bora. Tchau. 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 Rapaziadinha, já estamos chegando no grande alimento. Tira a pele aí de cima, menina. Tchau. Ai, meu Deus. Bom dia, Tito. Vamos comer? Chegamos. Chegamos. Tchau. Fome, Gui. Fome. Luta, fome. Você, Igor? Lógico. Nossa, parece que tá lotado. Tá vendo que eu vou parar? Amor, pra lá, ó, bebê. Aqui, amor. Tô na água, tá? Mas você que falou, não tem onde parar. Aqui também. Não, tipo... Amor, eu acho que eu quero comer dois salgados. Eu acho que você tá ficando gordinho com o meu gosto. É, então... Cada um tem que comer só um pouquinho. Então eu como dois, você come um, então. Tá bom, então. Eu como dois, você come um. Não. Sim. Bom dia. Tá cara da derrota, hein, menina? Só que você é feia e eu sou lindo. Vai dormir, menina. Volta a dormir que você ganha mais. Ô, nenenzinho, onde você vai ficar? No cachorro roda, né? Você vai ficar aí, presa. Mas quem vai pegar ela? Ninguém vai pegar ela, não. Você sabe? Eu não deixei ela no cachorro roda. Ô, nenenzinho, não fica. Diz com nós. A gente vai comer um anjinho e vai ter de um negócio pra você, tá? Pssiu. Ah, adoro. Minha menina. Eu acho que deve ter muito cheiro de cachorro nesse cachorro roda. Tchau! Ela tá com... Liberdade vai cantar, família. Tchau, cachorro. Nossa, amor, você deixou sua filha lá sozinha, coitada. Olha ela. Tchau! Tchau, Pichu. Tchau. Lenta, precisa que nós nunca mais vamos voltar, coitada. E que a gente vai abandonar ela ali. Você tava tão dormindo que ela entrou aqui, ó. Ela gostou de lá, amor. Não, a minha mulher já vai pegar ela. Ela gostou, vamos entrar. Não vai pegar ela. Não vai pegar, não. A Nath tá lá ainda. Ela não tá ouvindo, eu. Amor, amor. Vem cá, Bih. Vem, meu amor. Olha o jeito que vai. Mano, a gente tá com uma cara boa. Moço do céu. Hum, tá bom mesmo. Não é só a cara, não. A Nath já tá pedindo dela também. É só um ser pedido. Sabia. Agora abortou. Não, pega lá. Esse aqui é o meu. Zé, oxi. Vou pegar meu lanche. Cada um tem um. Vou pegar um doze. Um hambúrguer gostoso. Amor, pega esse aqui, Lu. Qual que você pediu? Nem. Você vai comendo esse aqui até chegar o seu? Não, pois não. Você pediu também, Gui? Um hambúrguer. Um hambúrguer? É. Você pega mais um? Você sabe como é que você come? Não sei não. Come um que você quiser, com fome, pega outro. Eu jogo muita fome, mas eu perguntei. Não sei. Não vi nada que falou. Olha a mulher aí, ó. Vê esse denguinho. Eu vim ver você, amor. Tá de boa? Você tá bem? Fica de boinha. Olha, trouxe a aguinha. Ela tá com medo, gente. Ô, bebezinho. Eu vou ficar aqui fora, tá? Ela é muito pequenininha ainda, gente. Pequenininha, pequenininha. Vou pagar e já tô indo, tá? Ela deve ter uns 5, 6 meses, sei lá. Ô, dó do Nuzinho. Amorzinho, ela tá chorando. Vamos pagar ainda? Ela come no carro? Vamos? Vamos. Vamos. Vamos pegar a ideia. Quer pegar mais? Vamos, Tito. A gente vai comer no carro. Esse que é seu, né? É, não tem um bom no carro. Então, embrulha o que eu como depois. É, Tito, vamos. Ô, meu ninguém. Ô, Ninizinho, pai. Neninho, pai. Tito, tu foi. Ai, meu Deus do céu, tá caindo tudo. Aí, aí. Bora? Calamou? Calamou? Eu não gosto. Ô, minha calopsita. Ô, minha calopsita. Ah, me pujou todo. Não tem um cachorro, tem um papagaio. Ô, amor. Bora, bora, bora. Ô, meu amor, já tá aqui com o pai? Ô, nenenzinho do pai. Quem é, meu amor? Quem é, meu amordinho? Quem é, meu amordinho? Segura pra mim, amor. Quem é o papadinho do pai? Vai, vai lá. Vai, vai, vai. Vai lá, vai, xô, xô, xô. Xô, 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 xô. Vai lá, mamãe. Não, tio. Vamos lá pra frente e... E ver a cara da Letícia de novo? Vamos. Vamos. Vamos, vai. Segure aí. Segure aí. A rapaziada aí, velho. Segura aí, velho. Nossa. Sabe, tio? Pode beber copo? Segure aí, amor. Nossa, você tá trabalhando, hein? Tom, Gustavo, segure aí. Espera aí, velho. Vai, vai, tia. Vai, amor, vai, amor. Ela viu que ia ficar escondida. Ô, meu amordinho. Meu tio, tá engraçado. Também se você chega aqui e fala não, tá aqui. Você tinha que ir correndo pra ela e ia correndo atrás. Ah, mas agora não teve mais graça, porque ela já viu. Tita. Eu te amo, tá? O que é isso, Letícia? É do leu? Não, é do leu. Ah, meu tio vai comer essa doida. Segura aí. Gente, agora vamos partir pra casa. Vou pra casa, né? Tá, velho. Então vamos, então. Rapaziada. É, aqui que sai. É, por trás. Eu perdi. Eu perdi no mesmo caminho. Nossa, você tem que dar uma volta. Deixa eu ver aqui. Me dá. Basta. Então é isso, gente. Partir pra casa, partir Londrina. Já, já. Peru. Viagem do líder, do pai. Rapaziada, chegamos em Londrina. Oi, oi. Todo mundo morrendo. Tá fazendo um rolezinho aqui de carros. Legal, hein? Ai, não posso. Tem que viajar daqui a pouco, rapaziada. Agora são 4h20, rapaziada. Mano. Ai, ai. Chegamos, mano. Nossa, parece que essa viagem demorou um pouco, hein? E é o que a gente veio ligeiro. O que ela tá dormindo ainda? Eu já. Letícia? Meu Deus. Tita? Não sei se tu está. Tita? Letícia? Letícia? Chegamos. E o outro que dormiu aqui? Gui, olha no seu stories, no seu Instagram, o stories que eu gravei com você. Ah, não. Entra aí. Vai ser... Amor, mostra pra ele, amor. Nossa. Não, foi muito massa. Não, acho que foi a melhor coisa da minha vida. Esse foi esse vídeo. Não, foi muito bom, né? Foi ótimo. Ele tava dormindo com a boca aberta assim. Ah, não sabia. Nossa. E aí, Gui, se liga. Olha você. Radar de velocidade. Filha da moeda. Você tava cantando comigo. Você tava fazendo um dueto. Quer ver? Volta aí, amor, pra mostrar. Olha lá, Gui. Esvoou, hein, Guido. Não foi só isso, não. Tem bom humor. Mano, chegamos, rapaziada. Cheguei em casa. Meu Deus, cheguei. Será que tem alguém aqui? Mano, que bagulho louco. Nossa, mano, tão bom estar em casa. Nossa, velho. Tô aqui na minha garaginha. Bora. Mano, será que tem alguém aqui em casa? Oh, meu amorzinho. Oh, neném. Que saudade que eu tava de você, Tamanduá. Ih, esse bico. Nossa, que cachorra linda. Toda suja. Lindeza do pai. Ai, que cachorro. Olha o tamanho do ozão do bicão. Olha que tamanho desse bico. Vai. Você tá cheirando a minha cachorra, né? Que tava aqui. Não vai entrar, não. É, Otão. Beleza? E esses bichos aí? Vou pegar no chifre desse bicho. Nossa, mano. Tem muito cachorro aqui. Esses cachorros são diferentes. Quem que bate em quem? Esse pequeno bate no outro pequeno? É. Nossa, mandou, olha. Mandou todo mundo embora. Vamos ver. Cachorrinho bonitinho. Nossa, o jeito que come, joga tudo pra fora. Tem alguém em casa, Elton? Dos meninos? Ai, fiquei... Ó, cheguei de Porto agora. E daqui a pouco vai ter a minha viagem do líder. Você tá sabendo? Peru? Ai, ai. Daqui a pouco partiu. Vamos ver a rapaziada que tá aqui. Cheguei! Salve, rapaziada. De boa. E aí? Não tem ninguém. Tem ninguém? Ai, mano. Como é bom estar em casa. Ai, eu vou dar uma andada aqui por dentro. Vamos dar uma averiguada na situação. Mano, meu Deus do céu. Tô um pouquinho cansadinho, hein? Que massa, mano. Essa casa aqui é muito massa, Gu. Faz tempo que eu não venho pra cá, parece? Mano, faz duas semanas já que eu tô lá em Porto Rico, na casa do lago. Na primeira semana eu fiquei com o Paulinho Olô, com o Gustavo Tubarão. Depois, os moleques foram embora. Eu fiquei só com os moleques da casa mesmo. Os moleques vazou. Eu fiquei mais uma semana com a minha família e os pés dos amigos da minha irmã. Vamos lá pro quarto, Tito? Vamos lá pro quarto, né? Dormir um pouquinho? Eu vou cortar o cabelo, aí você fica aqui dormindo. Gente do céu. Cheguei. Arrumadico, gosto. Tem presentinho, tem recebidos pra mim. Da Marie. Olha aqui, rapaziada. Segura aqui, Tito. Deixa eu ver. Obrigado, Marie. Mano, a Marie é uma patrocinadora oficial minha. A maioria das minhas roupas que eu uso, mano, é da Marie, ó. Eu gosto muito. E agora vem a coleção nova. Tem meias. 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 Que vai perder já comigo. Não, sai fora. Vai. Olha essa blusa. Olha que linda. Olha essa. Nossa, mano. Eu queria ter umas blusas muito estilosas. Que linda. Eu vou viajar tudo com suas roupas, rapaziada. Vou viajar daqui a pouco. Vou pegar suas roupas, vou enfiar na mala. Vou viajar com roupa nova. Aí. Ó. Nossa, que linda. Tem aquelas longzonas, sabe? Que fica bem... Sei. Raidona no corpo. Nem vou tirar do plástico daqui. Eu vou levando tudo assim, ó. Olha esse aqui, que louco. Que linda. Nossa, que linda. Sua cara. Essa aqui é uma longa também. Olha essa preta. G. Que lindo. Mano. Olha esse conjuntinho. Eu amo. Quando eu falo com o meu antigo, pai. Com o meu antigo, pai. Ai, papito. Não. Olha esse embudo, cara. Não, é diferenciado, rapaziada. Eu vou viajar com esse conjuntinho aqui já. Esqueça. Esqueça tudo. Tem mais? Tem mais? Olha isso aqui. Nossa, que linda. Essa aqui é uma longa também. Nervosa, mano. Nossa senhora. Vamos junto com a Maria. Obrigado, Maria. Lembrando, rapaziada, segue muito a Maria no Instagram. Você que quer comprar essas roupas, a Maria, eu acho que ela não vende. Mas em Balneário Camboriú, na loja em Twitch, eles vendem essas roupas. Eu conheci a Marie por lá e eu sempre comprava. Eu pedia por lá, então eles entregam pra todo o Brasil. Então compra lá, rapaziada, porque vale a pena, mano. Não uma roupa que estraga fácil, tá ligado? É uma roupa que dura pra vida toda e, mano, é estilosa. Tipo, mano, é gringa, tá ligado? Mano, você coloca um shorts, uma blusa e fica... Acho que style demais. Nossa, muito bonito esse conjunto. Bonito, né? Vai tirar os olhos das minhas roupas. É, eu vou pegar essa meia. Não, sai fora. Gente, agora eu vou cortar o cabelo. Tem muita coisa, muita, muita coisa pra fazer mesmo. Muita. Chegou a grande hora agora, rapaziada, de cortar a pinha. Mano, o bagulho tá grande, hein? Minha barba tá grande. Naito veio aqui em casa porque hoje é final de semana e o bicho tava disponível pra mim. Ó a cara dele. Você viu? Menino lindo. Vai deixar eu bonitão pra mim poder viajar. Mano, vou pro Peru, velho. Pro Peru, cara? Uhum. É a viagem do líder. Sua? É a internacional. Nossa, que massa a viagem. Vai ser massa, hein? Uma semaninha lá. Machu Picchu, bagulho louco e... As montanhas, logo, velho. As montanhas e pedra gigante, sabe? Foi alienígena que fez aqueles negócios, né? Sério mesmo, ideia? Falaram o quê? Agora... A gente vai lá pra ver se é alienígena ou se é pessoa gigante que existia antes. Se quiser. Bagulho louco, mano. Como que aquelas pessoas pegaram as pedras do tamanho dessa casa aqui? Você viu? Gente, olha isso aqui. É isso, rapaziada. Vamos cortar, mano, que eu tô um pouco atrasado. Que horas são, Naito? O meu voo é sete da noite. Eu acho que agora é cinco e meia, quase. É, então. Eu vou cortar o cabelo, já vou ficar bonitão, já vou fazer a mala, tenho que passar o vídeo da câmera e vai dar tudo, vai dar certo, mano. Você nunca atrasa, é a primeira vez que eu vejo. Tá vendo, né? Você não pode perder o voo. Não. Ô, vou, vou... Perdi já, já perdi. Gente, ó, de verdade mesmo, quando eu marco com Naito, na minha própria casa, eu tô aqui, eu consigo atrasar meia hora. Agora, eu lá de Porto Rico, pra vir pra cá com o horário marcado, eu consigo chegar a tempo. É estranho. É estranho, né? É estranho. Mano, é muito estranho. É isso? Mano, já vou cortar essa barbona aqui. Vocês perguntam, ah, Léo, por que sua barba tá falhada aqui embaixo? Eu tô fazendo, rapaziada, um tratamento, um depilação a LED. Aí, eu tô arrancando essa parte de baixo da barba pra nunca mais nascer pelo. E tem uns lugares que já não tá nascendo mais não. Verdade. Tá ficando massa, tô ficando massa. Agora, eu vou cortar e já já tô gatônica, você quer ver, ó? Ai, rapaziada, prontinho. Mano, olha só como que ficou esse corte aqui, meu parceiro. Chama, esqueça tudo, ó. Na régua de novo. É isso que eu tô falando, meu parceiro. Agora, tamo pronto pra viajar. E quanto tempo nós temos? 10 minutos. O senhor tá doido. Ó, o Gui. O Gui já tá indo. Mano, eu vou fazer minha mala agora. Mano, o Gui, eu acho que tá indo. Hã? Ah, duas malas. Eu ganho umas roupas da Marinha, vou pegar todas as coisas, colocar lá dentro. Tô levando duas mochilas pra passar uma semana no Peru. Eu também? Duas mochilas, tá? O Vélez? Quer passar no Peru aqui? Eu tô sozinho, pô. Mano, e aí, Boquinha, tá animado pra viagem? Duas colecas, uma bermuda e uma carreira só. E eu tô com você? Tá com o botão aqui. E do jeito que você já tá pronto? Tá com o alto. Rapaziada, tá vendo? Mano, eu tava em Porto Rico. Vocês fazem ideia? Que eu viajei, tava longe pra caramba. 300 km pra Londrina e daqui a pouco a gente vai lá pra São Paulo e depois a gente... Mano, meu céu. Não, vai viajar muito. Eu tô viajando desde hoje. Já faz tempo. Rapaziada, ó. Você já tá indo, já? Fechou, então. Ó, mala do Boquinha também já tá pronta. E... Nice, obrigado, mano. Pra ter salvado eu sem a régua, eu não ia ser eu. É nóis, é nóis. Tá ligado, né? Bom rolê pra vocês. Obrigado, mano. Ó. Patu. É nóis. Obrigado, Paulo. É nóis. Mano, eu vou lá arrumar minha mala, então. Que agora... E eu tô vendo que eu tenho que tá apertando. Mano, o Renato até já foi, já. Ele só pegou a mão dele e... Fazou. Eu tenho que passar na casa da minha mãe ainda. Pra pegar o passaporte. Ai, ai. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Tudo organizado. Depois de uma hora e meia, eu tô super atrasado. Todo mundo já até foi. E, mano, consegui fazer minha mala. Não consegui passar os vídeos da câmera. Você viu que foi muito correria. Não deu tempo. De verdade, eu vou deixar a câmera aí. Vou gravar só no celular. Peguei umas coisas minhas. Coloquei uma coisa de frio aqui na minha mochila. Bagzinha com carteira. Mano, tô levando uma mala de roupa. Tô levando terra, um chinelo. Umas cuecas também. E eu acho que é isso. Não tô marcando estresse, esquecendo nada, rapaziada. Também espera. Imagina. Chegando na hora de você esquecer alguma coisa, aí ferrou, né? Ó, o carregador tá aqui dentro. Mano, você deixa eu dar uma olhadinha. Não repara a bagunça, gente. Gente, que eu acabei de chegar de viagem, já deixei as roupas da viagem aqui e peguei as novas e já deu. Artinho. Artinho. É isso. Tá esquecendo nada, certeza, né? Eu acho que... O passaporte. O passaporte, mano. O passaporte tá com a mãe e a mãe não chegou de... De porto. De porto ainda. E agora? Gente, eu vou ter que pegar o meu celular pra ligar pra minha mãe que eu vou... Falta o passaporte. Como que eu vou sair do país sem passaporte? E eu nem sei o que tá na minha carteira de habilitação também. Nossa. Bocadas, vamos? Vamos. Então vamos, mano. Vou pro boquinha e dá um beijito. Meu Deus do céu. Te amo, tá? Você viu? Aproveita que eu vou dar uma mensagem. E arruma meu quarto aí. Arruma. Deixa eu ver se tem uma coisa de mensagem, se você viu. É, vamos de Uber. Vamos para o aeroporto. Ó, porque é o seguinte. Eu esqueci meu passaporte, tá com a minha mãe. E aí eu vou ligar pra ela e falar pra ela levar lá no aeroporto, mano. Você sabe por quê? Qualquer coisa. Olha, mano, o que eu pensei. Eu acho que eu vou perder. Mototaxi. Eu falo... Isso. Ou mototaxi ou... Mano, eu vou ter que falar pra alguém levar esse passaporte pra mim pra São Paulo, mano. Não é? Porque amanhã eu vou... Fala pro James, fala pro James de moto até a casa da sua mãe. Esperar ela chegar pra ele levar aqui o passaporte. Pode ser também. É bem mais fácil. Você vai levar esse saco de gelo pra nós? Não. Se saco de gelo, tô vendo. Então, pede Uber pra nós. Mano, lá vai ser tão bagulho louco que ninguém, eu tô vendo, levar a câmera. Todo mundo levanta o celular. Eu acho que ainda vai andar em bocados. Deve ter que ganhar. Com certeza. Ai, mano. Hoje o meu dia tá correria, rapaziada. Vocês tão vendo, mano. E o nosso voo internacional é só amanhã. E o voo internacional é só amanhã. Bora. Olha os carros. Saveirinho. Mano. Tô com uma vontade de fazer um... O quê? Participar do seu vídeo. Qual? O desafio do cartão? Desafio do cartão. Eu também. Nossa, isso aí você vai ter que fazer, pai. Mano, tô com uma saudade de andar com o Saveiro aqui. Tchau, Saveiro. Mano, faz mais de mês que eu não ando com o Saveiro. Porque eu fiquei duas semanas em Porto. Ficou uma semana viajando. Vixe Maria. Depois eu vou dar um rolezinho com a bicha, hein? Bom, gente, vamos esperar aqui, então, o Uber. Boa que eu tô pedindo. E é isso. Café. Cafézinho? Hum, aí sim. Olha que gostoso. Ó. Cafézinho, fala pra você. Chama, filho, no café. Vai, fala pra você. Chama no tabuco do cara. É, mexe com nós, não. Fico que louco, hein? Vamos esperar essa Uber, então. Vai, tio. Vai. Mãe do céu. Olha, então paramos o Uber. E aí, mãe? Não se espira, você... Ai, não se espira. Ô, me dá esse celular? Ah, obrigado. Certo. Top. As vacinas, cada vez de vacina. Tá, tá aí. Mãe, te amo. Obrigado. Deu certo. Olha, desde daquele de manhã que eu tô gravando esse vídeo. Nossa. Mãe. Misericórdia. Ó, beijo. Te amo. Tchau. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Deu certo. Não é pra viajar comigo, não passar nervoso, nem vem. Tchau, mãe. Tchau. Fica com Deus. Nossa, ela virou numa rua. Nada a ver. É, mano. Ficou pra lá e virou pra cá. Eu falei, nossa. É porque eu não deu pra gravar, rapaziada. Porque eu tô gravando com o celular e eu tava ligando pra minha mãe. O que aconteceu? Eu falei, mãe, leva o passaporte pra mim lá no aeroporto. Aí ela falou, eu já tô na rua da sua casa. E ela falou, eu tô na rua da sua casa. Só que aí ela virou uma rua nada a ver. Aí eu falei pro Uber. Aí Uber? Sim, eu tô comprando. Legal, não sei. E ela tá louca, ele tá um monte de rua aleatória. Ela tava virando nada a ver. Aí eu, mãe, onde você tá, meu Deus? Para o carro. Para o carro. Para o carro. Gente. Vai dar certo. Tá dando certo. Oh, meu Deus do céu. Vai dar tudo certo. E essa viagem vai ser boa pra caramba. Partiu, rapaziada. Agora eu tô vendo que o bagulho tá ficando bom. Então, rapaziadinha, chegamos no aeroporto internacional de Londrina. Chama, pai. Nossa, mano, nem acredito. Será que esse moleque já chegou tudo, já? Já. Eu acho que só o Thiago ainda não. Eu acho que o Thiago tá perdido. Eu acho que o Thiago nem vai. Eu acho que o Thiago tá dormindo. Eu nem vi o Thiago falando no grupo. Sumiu. Oh, falou, mano. Obrigado, hein. Marcha. Nossa, que é seu. Obrigado, Bucos. Olha os adeserinhos de um navio aí, mano. É. Entramos, rapaziadinha. Vamos achar os moleque agora. Olha lá o Guilherme. Oh, por aqui. Chama, api. Vocês estão de banhinha? Boinha. De banhinha? Bom dia. E aí, pai? E aí, nego? E aí? Você tá ligado nessa viagem do líder aqui? E promete, hein, mano? Nem sei pra onde vai ser. Mano, vai ser uma coisa extraordinária. Tipo, mano, essa viagem que eu escolhi... Vai ser incrível, mano. Vocês não estão ligados. Como é que você pensou nisso, mano? Mano, não sei, velho. Essa viagem de alguém, de verdade, era o sonho da minha vida aí, mano. Eu queria levar você aí. Eu tô de ser, eu tô de ser. Eu também, eu tô de ser. Vamos embora. É lá, Gerardo. Tamo junto. É, mano. É, mano. É, viado. Maravilha do mundo. Com certeza. Eu quero ir lá. Nós tamo conhecendo a segunda maravilha do mundo. É verdade. Terceira. Vai ser muito massa, mano. Não, eu tô com certeza. Terceira. Você quer sentar aqui no meu lado? Pô, agora é sério. Esse vídeo é um tour, mano. Que eu fiz hoje na minha vida. Que vocês não fazem ideia. Você tava em Porto. Eu tava em Porto. Fui pra casa. Mano, demorou. Mano, eu tô viajando. Esse é vlog de uma hora do que eu fiz hoje. Eu juro. Esse vídeo aqui. Vocês não sabem o que aconteceu. Mano, imagina. Imagina. De Porto pra casa. De casa fazer mala. Desfiz a mala de Porto. Fiz. Mano, no final, minha mãe tava vindo de Porto. Eu esqueci o passaporte. Eu não tinha passaporte pra mim, mano. Minha mãe chegando de Porto. A gente ficou já atrás da minha mãe. E daí no Uber eu falei assim. Moça, é aquele carro branco. Já. Bagulho louco. Mas foi massa. Esse vlog aqui tá legal. Não, mas na verdade, nada do que é normal acontecer no seu vídeo, né? É o Léo. É. Mano, comigo é muita emoção. Você tem que ficar um pouquinho mais comigo. O que você tem com o Gui, ó. É muito de boa, velho. O Gui, tu aqui tem 10,5. É? É verdade. Eu não fico nele o vosco que tava aqui. Não, eu cortando o cabelo. Eu cortando o cabelo, o Gui e o Renato. Bora? Aí eu... Aonde? Pra onde? O Léo, mano. Eu esqueci o passaporte, mas ele tava meio com a mim de Porto. Aham. Mano, foi... Não, foi do... Não precisa do passaporte que foi pro Matipit. É a América do Sul. O CNH, que você... Essa CNH aí perdeu. Nossa... Você perdeu isso. Não ia? É, não, perdi. Já passa? Aonde? Ah, não passa. Já passa? Tem que ser RG, né? Tem que ser RG? RG você tem. Perdi. Eu também. Verdade, Eduardo. Tu tem carteira e você traz essa máscara? Trouxe. Ah, então tá. É, só voa com máscara agora, rapaziada. Mas é isso. Mano, dia concluído com sucesso. Partiu pra viagem do líder, que é a minha. É sua. É a minha primeira viagem, mano. Esse vídeo aqui tá sendo incrível, de verdade. É sua. Lá vai ter bichos. Mano, eu não tô indo pra uma zona não, viu? Ah, não, tá. É verdade. Mano, primeira viagem do líder do ano. Tô ansioso, mano. Juro. Vou internacional, é demorado. Você nunca foi? Quanto, gente? Ui? Quantos dias? É... Quantos líder? Ô, quantos... Quantos dias, gente? Cinco, seis. Seis dias, né? Vai ficar, né? Seis? É, seis dias. Essa viagem é meio... Eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo por que ela tá assim. Aguarde, gente. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Valeu, falou aí. Tchau.